Olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo para vocês nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês que eu vou colocar as fechaduras, os ferrolhos das portas da casinha aqui porque eu vim para cá essa semana gente não deu para eu vir logo já era para ter vindo fazer esse serviço aqui mas a pessoa que precisa tem que trabalhar para arrumar o pão de cada dia aí tempo fica pouco aí hoje é sábado eu vim hoje aí amanhã eu venho de novo para ver se eu dou adiantado melhor e muita gente perguntar aí onde fica esse lugar aqui olha aqui fica no estado de Pernambuco entre Pernambuco e Alagoas aqui fica perto da cidade de Boa Conselho fica daqui para lá acho que é uns 18 quilômetros 20 e Palmeiras dos 20 também é uns 18 quilômetros daqui lá quase uma distância só daqui entre Palmeiras de Boa Conselho o estado de Pernambuco aqui é Pernambuco do outro lado da barragem Alagoas aqui é a divisa aí agradeço a vocês também que vieram do canal de Willis Oliveira deram uma olhada aí no meu nos meus vídeos muito obrigado a vocês um abraço para todos vocês que vieram tem gente aí que pediu mandando um abraço para mim manda um alô tem uma pessoa de Santa Catarina não lembro do meu nome mas aqui vai meu abraço desejo muitas felicidades para você e para todos vocês aí de Santa Catarina e de todos os estados do Brasil você escreveu meu vídeo agradeço de coração e peço a vocês de dar uma passada no canal do LF Masinho mas a gente faz um projeto bacana também nós moramos no mesmo estado e vocês passam lá para dar aquela fortalecida no canal dele e gente nós vamos continuar aqui o nosso trabalho vou retirar esse ferrolho de uma porta que sobrou não era dessa porta não era daquela dali inclusive esse ferrolho estava aqui ó aí ele era no parafuso não teve como eu não trouxe chave de fenda eu pensei que estava tudo no prego aí eu peguei e vou mostrar para vocês o parafuso a gente tem que improvisar tudo na hora que precisa tem que vir as ideias na 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 cuca que nem na história que é para a gente improvisar aí eu sei aqui o bico do facão quando eu trouxasse ela fiz que nem achava de fenda tira ele ali e vou acertar naquela porta dali essa portinha da sala aqui você veja que a tava ali tem um o furo mas depois eu vou tampar ele aquele furo ali ó da madeira mesmo eu vou dar uma sentada vou sentar também o ali um cadeado ali então peça que eu fiz eu vou mostrar a peça ali pra vocês deixa eu pegar aqui essa tá aqui gente a peça tá aqui foi o mesmo que improvisei ela ficou bem cortado não porque as que aqui era pra ter feito de furo eu fiz o furo aqui só que aqui ficava grande eu vou botar outra peça maior mas olha é pra fechar assim eu vou sentar essa peça lá vocês vão ver o processo ela tava cadeado aqui a porta fica fechadinha por fora não vou botar as fechaduras não que as fechaduras que tem por aqui que é daquela que tem ali elas são fechaduras muito qualquer chave ela se abre elas são muito simples aí você qualquer pessoa que tiver qualquer chave de todo jeito ela é na hora é mesmo assim fraca é bom daquela de chave de três assim temos três dias tem uma chave boa mas esse no cadeado aqui fica bom cadê até aqui ó cadê a do rio que o mateus comprou mas eu disse pai fez minha casa eu tô precisando minha casa na nossa casa ele fala é isso aí quando eu tava vendo aqui ó tava aqui já era não vai sair né tá bom tá bom danado é uma prega aqui vou mostrando pra vocês aqui passo a passo como é que vai ficar essa linda construção é pra baixo como é que tá bonita aí ó graças a deus dia esteadinho que tá meio demais sempre gosta de dar um dia de sol por aqui ó pessoal já conseguimos aqui colocar os os ferrores da porta que não faltava eu ajeitei aqui o esse aqui porque tá na nossa na outra porta nessa aqui tava e tem outro naquela dali ó tem dois dois aí foi a nossa sorte que tinha dois sobrando que nós nem lembramos de trato e graças a deus tinha esse ferrores já era um ferrores meio novo aí quando nós fechemos aqui a porta ó já ficou no brau aqui ó eu fiz essa latra aqui nós fizemos uma essa pecinha de latra aqui a pregaima aqui fica bastante seguro se alguém vinha pra derrubar a porta mesmo mas não tem jeito né mas que foi em deus ninguém mexe não aqui tanto fechadinho assim ninguém mexe aqui você vê ele ficou ó bonzinho no brau ó vamos dar beleza ok bonito aqui é a vista ó vixi mas a cabeça nisso acordar aqui chega ver o sol nascendo ali que é bonito estão vendo aí ó gente pessoal tão criando peixe ali também ó tem outros tanques de peixe bem aí perto se deus quiser é tudo certo pra mim todo tempo que eu arrumar um dinheiro eu vou criar uns peixe aí também tá uns quatro tanques eu e Mateus pra nós criar aí fica eu aqui uma noite e fica ele se ele não resolver morar aqui já fiz o convite pra minha velha vai morar aqui mas ela tá aqui mesmo não quer sair lá da rainha onde nós moramos não mas minha irmã aí essa tá essa tá pronta essa daqui tá também ó tem uma outra latria da minha irmã nessa aqui ó e veja aí ó aqui ó fechadinho adotado ó que coisa linda né que é bonito demais graças a deus peixe no canto bom gente que eu o sonho da minha vida era comprar um pedaço de terra aqui perto dessa barragem vejamos o roçado de feijão como é que tá aí ó limpemos um bocado do cháu e chachamos dali muita gente chama limpa outro de chachá peguemos dali e cheguemos até aí ó vocês vejam aí que tem a marcanha que tá lindo cheguemos aí aí o jeito que tá aí que foi em deus agora é só daqui uns dias colher tem que tá sem chover mas se não chover eu boto no motor de uma guarda mas se vai chover a terra tá molhadinha bom gente essa daqui tá no grau também ó vou mostrar aqui pra gente cheguei por uma porta ó você veja que ela ficou ó na medida do possível aqui foi a trancinha que eu fiz ó eu gostei dessa trancinha aqui porque ela fica mais segura já era uma drobadinha que não é nova ó você veja que tá até meio afogada uma drobadinha que é mais pra uma casinha simples assim a não sei que mais pra frente todo o tempo que as vezes eu trabalho de pedreira as vezes tem que eu arrumo umas portas boas vezes ainda pra usar veneziana a gente quer trocar e quer vender baratinha a pessoa pode comprar ou alguém pode me dar uma porta do ar né no meu serviço onde eu trabalho aí eu acabo atrás e já coloco elas aqui fica mais chique a casa né vamos ter uma outra latinha aqui ó que já tá no ponto vou mostrar pra vocês aqui atrás vou tirar aqui ó vou tirar aqui o tiro rolo vou tirar aqui o tiro rolo gente vem cá aqui ó vou fechar aqui ó ela ficou imprensada porque ali é difícil pra alguém imprensada pra não ficar só coelhejando no vento né fica aí ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó chegou aí pronto já tá bom só botar o cadeado aqui ó o cadeado travou pronta ó fechado a porta fechado a porta vixi maria o sonegrafite é quase cá agora pronto aí tá assim nessa ficou as mil maravilhas nós vinhamos pra só pra fazer esse serviço aqui hoje e limpar o fujão que nós mostramos pra vocês aí tá bonito ó né uma coisa linda graças a Deus tudo bonito hoje mas tem um dia belo belo dia hoje espero que vocês gostem desse vídeo aí vocês de aquela força que nem vocês terminaram a força só Deus que pode pagar vocês Deus abençoar é de abençoar todos que vêm meu canal aí o canal de jeitinha assim da roça né que trabalha nesse vídeo mostrando aqui a minha a minha plantação e tudo e vou mostrar também os meus projetos eu quero fazer um transportadorzinho para carregar as coisas daqui lá para a estrada porque o carro não chega aqui perto aí tem roça de batata e vocês vejam aí que a lixa é minha e de Mateus aí para transportar para lá dá uns mais dos 150 metros e com transportadorzinho eu não sei até eu eu consigo carregar para lá se está carregando nas costas senão a pessoa se acaba logo cedo o peso não tem quem vai carregar peso é isso aí gente por enquanto o vídeo é isso aí espero que vocês gostem desse vídeo aí e deixa aquele comentário deixa aquele likezinho que é para ajudar nessa casa aqui sentindo aquele like melhora meu canal com fé em Deus e você já é uma grande ajuda deixou o dedão assim no like acho bonito cantar o like assim é isso aí gente desculpa aí também meu quando estou escrevendo que às vezes eu escrevo errado mesmo é porque eu não tenho muito estudo não eu judei até a segunda série comecei a estudar a terceira série aí foi tempo que minha mãe ficou viva meu pai morreu quando eu tinha uns 12 12 13 anos e de lá para cá vem assim mas que vem de hoje a gente está dando tudo certo o vídeo da gente é é assim mesmo eu agradeço a todos vocês até o próximo vídeo um abraço a todos